E aí pessoal hoje mais um dia de teste estou fazendo uma cerveja 100% malte pilsen sendo que metade eu coloquei no forno durante 30 minutos para dar uma tostada e assim tentar mudar um pouco o sabor e a coloração dessa cerveja coloquei de malte pilsen a 72 graus e coloquei no forno durante 30 minutos mexendo a cada 10 minutos no forno de modo que a questão de torrar o malte seja um pouco mais uniformizada conforme a imagem a seguir a receita você está vendo aí na tela sendo que metade dos maltes eu tostei um pouco no forno e a outra metade eu coloquei em duas rampas um quilo eu coloquei a 57 graus para tentar potencializar a questão da espuma não a parada proteica mais um quilo coloquei a 66 graus e os outros dois quilos tostados no forno durante 30 minutos eu coloquei também a 66 graus dando um total aí de quatro quilos de malte pilsen vou fazer todo o processo de mostura teste de iodo lavagem e esparge fervura lupulagem inoculação da levedura e aguardar a fermentação durante sete dias e depois um cold crash durante cinco dias com utilização de gelatina nos três últimos dias vamos ver o resultado depois do final do processo em outros vídeos deste canal você pode acompanhar um passo a passo mais maçante bem mais explicativo do que o teste deste vídeo caso caso você não tenha aí uma experiência sobre procedimentos cervejeiros e aí a trasfega da blonde com malte tostado no forno de cozinha vamos então ao resultado desta cerveja uma boa carbonatação está com 10 dias de carbonatação com 4 gramas de açúcar por garrafa de 600 uma boa formação de espuma podem perceber uma turbidez característica de uma blonde mas mesmo assim com uma clarificação até interessante aroma bem maltado e levemente esterificado vamos ao sabor um malte muito presente uma esterificação muito interessante tá puxando um pouco para banana sabor muito agradável e um leve tostado um leve sabor de defumado creio que seja da pequena tostada que a gente deu no malte no forno comum de cozinha né do forno que a gente tem habitualmente em casa deu um leve sabor sim de tostado e até mesmo um pouco de sabor de defumado um defumado leve tá fantástica maravilhosa creio que compensa sim fazer esse tipo de teste tostando parte do malte como fizemos no vídeo valeu sim a experiência vou repetir outras vezes dando aí uma característica interessante para a cerveja uma identidade para a cerveja maravilhosa experiência ficou maravilhosa com uma identidade singular maravilhosa com uma identidade 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 maravilhosa com uma identidade